Vamãe querida, eu não vou agir como garoto de avocat Traz a seda e o tubão, o lança e a balinha, porque lá no chapadão O arreguem tá na pista, o vápo vender na vela, tá foda o movimento Dando um óleo é de xister, lá no morro do bom tempo Nós ganhamos pro barrinho, passando lá na Miami De marola lá no jope, na atividade dos canas, do gogó ritimento Aê, quer copiar? Pode copiar, mas copia direito O jabalá da bom tempo, quem representou naquele gato Quem era nós a fera, quem se foi deixou saudade, quem tá preso liberdade E o bonde que tá na pista, 100% atividade, eu disse Quegas constantes, tristeza em família, nós gosta da paz, nós não corremos na briga O bonde é devoção, mas também é fé em Deus, liberdade pro patrão, saudade pros menos, meu eu disse Quegas constantes, tristeza em família, nós gosta da paz, nós não corremos na briga O bonde é devoção, mas também é fé em Deus, liberdade pro patrão, saudade pros menos, meu eu disse Traz, traz a seda e o dobão, o lança e a balinha, porque lá no chapatão O ar é que tá na pista, o vapor vendendo a festa, acorda o movimento, dando um rolé de xD Lá no morro do bom tempo, nós ganhamos pro barrim, passando lá na Miami De marola lá no jovem, na atividade dos canas, do gogó ritimento O time é doido e nós já tudo num alugão, saudade é perna da nova e o B10 do chapadão Cuja bala dava um tempo, que representou na guerra, cumprindo o seu papel Ele era, nós a vera, quem se foi deixou saudade, quem tá preso, liberdade E o bonde que tá na pista, 100% atividade, eu disse Guerras constantes, tristeza e família, nós gosta da paz, mas não corremos da briga O bonde é negoção, mas também é fé em Deus, liberdade pro patrão, saudade pros menos, meu eu disse Guerras constantes, tristeza e família, nós gosta da paz O bonde é negoção, mas também é fé em Deus, liberdade pro patrão, saudade pros menos, meu eu disse Guerras constantes, tristeza e família, nós gosta da paz O bonde é negoção, mas também é fé em Deus, liberdade pro patrão, saudade pros menos, meu eu disse